Olá, seja bem-vindo ao Photoshop Se Frescura Se frescura porque é direto ao ponto No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você A como usar a ferramenta De correção de manchas Só que não sai do vídeo não, tá? Existe um truque aqui muito legal Que muita gente não conhece que eu vou te falar Primeiramente A gente vai selecionar a foto Da mulher aqui, né? Já tá aqui no painel E eu vou mostrar as ferramentas aqui em cima Como elas funcionam Essa daqui, ó, é a ferramenta do tamanho do pincel Rigidez do pincel Que eu recomendo 50%, tá? Pra não deixar manchas em volta E aqui é o espaçamento Deixa em 1%, beleza? Agora o que nós vamos fazer Pra continuar aqui A nossa configuração Aqui tem sensível ao conteúdo Que é uma forma De o Photoshop calcular Criar textura Que nós não vamos usar agora neste momento Correspondente Proximidade, tá? Que é muito útil também E aqui tem a opção aqui de caneta e tal Mas a opção mais importante Que você tem que se atentar é essa, ó Essa daqui, tá? Ó Essa opção tem que estar marcada, certo? Então vamos marcar essa opção Ó Ela tem que estar marcada Marco ela aqui, beleza? Por que que eu marco ela? Porque se eu fizer uma edição diretamente nessa foto E errar Eu não vou conseguir corrigir depois, tá? Então uma forma certa de fazer É criar uma nova camada aqui no canto, ó Tá? Aí nessa camada Você renomeia por uma parte do rosto Que você tá editando Então eu vou colocar aqui Testa Beleza? E agora Eu vou lá na testa dela Certo? Aperto espaço Pra arrastar a imagem assim, tá? E na testa dela Eu vou usando a ferramenta Pincel de recuperação de manchas Jota Eu vou aqui remover algumas manchas na pele dela Observe que tá aqui, ó Correspondente por proximidade Quanto que se usa isso? Quando a textura é bem semelhante em volta A proximidade dela é a mesma, tá? Pra você manter aí o mesmo tom E o mesmo brilho da imagem Agora Eu tenho aqui nessa garota Aqui embaixo Um cabelo Que passa entre O rosto dela Opa E vai aí Vai até pra baixo, né? Se eu usar esse pincel Passar o pincel pelo cabelo Observe aí Que não vai ficar Muito legal, né? Pode até manchar Então qual que é a ferramenta Que eu vou usar? Eu vou usar Escala Sensiva Conteúdo Só que Eu vou criar mais uma máscara, tá? Nessa máscara Eu vou colocar o nome de cabelo Pois eu tô editando aqui Os cabelos dela, né? Então Basicamente isso E agora eu vou passar o pincel E vou remover o cabelo dela Olha só que legal E sensível ao conteúdo É mais fácil de retirar Nessa zona Do que eu usar O pincel de proximidade, tá? Beleza Olha, ficou legal, né? Se eu usasse de proximidade Talvez eu teria dificuldade Pra poder remover Como eu disse antes Aqui já não ficou tão bom Manchou um pouquinho Então eu vou mudar aqui Pra correspondente de proximidade Tentar diminuir o tamanho do pincel E vamos diminuir aqui Tirar esse cabelo dela Daqui, ó Aí, ó Beleza Aqui já não ficou legal, né? Ctrl Z Talvez aqui nem dê pra tirar muito, ó Tem que ser só um toquinho Beleza Agora Você pode fazer esse processo assim De remover as manchas dela, né? Quando, pelo menos, aqui Eu vou colocar mais uma camada Vou chamar de rosto Rosto E aí, no rosto Eu vou tirar essas manchas mais fortes Que estão no rosto dela, no geral É um trabalho bem Bem delicado E demora muito tempo Por isso que eu não vou ficar aqui fazendo Mas é só pra explicar a ferramenta Uma coisa interessante Que você precisa entender É que quando você marca a opção Mostrar todas as camadas E edita por camada Você pode simplesmente ver, ó Onde está as edições Que você já fez Nas camadas, ó Só no rosto dela Eu editei só essa parte aqui, ó Pequenininha, ó Quer ver? Essa parte, ó Só isso No rosto dela Já No cabelo dela Eu editei aquela linha, né? E já No Na testa dela Eu editei Algumas manchazinhas De espinha Que tinha Na testa dela Como você pode ver Aqui, ó Essas manchazinhas Eu editei elas Bom Agora É só você ir fazendo As suas correções Bom Esse é o Photoshop sem frescura Se você gostou das dicas Se inscreva no canal Deixa seu like Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau